Fala aí galera, beleza? Então hoje a gente tá com mais um programa do Shibu de Fishing aqui E hoje a gente tem uma compilação de dicas pra gente dar uma tunada Pra gente dar uma personalizada ou uma melhorada Nesses amiguinhos aqui ó Camarões artificiais E tudo que eu falar sobre os camarões artificiais A gente vai também poder aplicar com o Groob e também com os Sheds Então essas dicas que eu vou passar pra vocês Elas são uma compilação, uma junção aí De algumas dicas do grande mestre Eduardo Monteiro De alguns outros pescadores E principalmente da nossa observação Com relação a pesca, o comportamento das iscas Dos softs Esse camarão que eu tô, ó aqui no detalhe Ele é o Monster Tá? Ultra Soft O que que acontece? Pessoal, eu tenho gostado muito de usar As montagens Carolina, Florida, Texas Hig Eu acho que elas tem um rendimento muito melhor Um comportamento do camarão muito melhor Do que o Jig Head em si O Jig Head sozinho Tá? E uma grande vantagem também é Que ele enrosca menos Na galhada, na estrutura Então, a gente vai usar o Anso Offset Aqui a gente tem no detalhe ele, ó Tem uma diversidade de tamanhos de offset Eu escolhi esse tamanho que seria o ideal Pra esse camarão, tá? A gente vai dar uma simulada aqui, ó Ele ficaria aqui no... Um pouquinho antes da metade A gente teria uma boa área de nado Desse camarãozinho Então, vamos aqui Vamos no detalhe Uma pergunta e uma constatação É que muitas vezes a pessoa vai iscar No offset e se perde Eu isco por baixo ou eu isco por cima? Pra ele não ficar de ponta cabeça Na hora de trabalhar Apesar que, sinceramente Eu acredito que isso não faça muita diferença Mas, vamos lá Vamos iscar do jeito certo Sempre de cima pra baixo Nesse caso, ó De cima pra baixo Passei o camarão Ele vai se posicionar aqui na... Na curvinha do anzol E... Está aqui Certo? Vamos iscar ele de forma convencional Que seria assim Vamos lá Até vazar aqui em cima Vazou Então, eu tenho o camarão aqui Escado Já de uma forma correta Eu isquei ele meio pro lado Porque o pessoal gosta Às vezes de iscar Até mais pro lado aqui Nessa forma que a gente escou Pode ver que ele já fica anti-enrosco Né? A ponta fica protegida E o peixe Ao morder Você libera o O nosso distinto anzol A ponta do anzol A farpa do anzol É... Deixa eu dar uma caprichada aqui Que não ficou muito legal Este aqui Vamos lá O camarão da Monster Dá pra gente iscar várias e várias vezes Sem problema algum Então a gente vai Reiscar ele aqui Até vazar do outro lado Isso Ok Certo? Então pessoal Aqui Muita gente acha Que essa força Pra liberar o anzol Aqui ó Ela é uma força Razoavelmente grande Pro peixe Se a gente pensar Que o robalo Principalmente Ele suga A isca Né? Então Ele não tem uma força De De fechamento Tão grande Então pode ser Que você perca a fisgada Então o que que a gente Resolveu fazer? É... A dica do Do Eduardo Monteiro Seria abrir aqui embaixo Né? Uma Uma fenda Né? Um Quase que vazar ele lá pra cima Eu tentei fazer isso com O estilete Não dá certo Então pessoal É... Já vai a dica aí Tem que ser com uma tesourinha E eu acho que esse tipo de tesoura Que eu tô usando Que é a tesoura de fazer Acabamento em Em peças de costura Que o pessoal corta as linhas É... É o ideal Na parte de baixo A gente vai começar A abrir Um... Um rasguinho Aqui ó Tá? Até A gente ter Uma parede De alguns milímetros Sei lá Uns 3 4 milímetros Na parte de cima Então ele iria ficar assim Ó pessoal Tá vendo? A gente abriu a barriga Do nosso Camarão É... E aí a gente vai Varar De novo Esse camarão Aqui Aqui ó Ok Camarão tá escado Ele está Protegida A... A... A farpa do anzol E a ponta do anzol Porém Aqui ó Ó quanto ele desce Mais fácil ainda Ó Menos força Pra... O peixe fazer Pra expor A ponta do anzol Ó Ó Tá? Então você tem Menos parede De camarão Menos silicone Menos material Então ele fica Mais fácil De expor Não perde A... A... Resistência E durabilidade Do camarão E fica mais fácil De você pescar Tá? Outra dica é Que a gente já deu Na outra É você Dar uma jogadinha De... Silicone Tá? Principalmente pra deixar Esse... Essa parte do meio Que a gente abriu Um pouquinho maleável Mais maleável Ó Ó pessoal Ó Que manteiguinha Pra abrir isso aqui Então você tá lá Trabalhando Protegidinho O peixe encostou Rodou Certo? Então ficou Essa dica aí Pra vocês É... A gente pode observar Isso No shed No e-shed Tá pessoal Do Eduardo Monteiro Ele já vem assim Inclusive ele vem Com um biquinho Aqui na frente Que entra a cabecinha Do anzol Essa mesma montagem Você pode usar Também com um anzol Lastreado E... Funciona muito bem Pessoal Eu acho que vale Muito a pena A gente poder fazer Esse tipo de personalização Quando é pra ganho Do... Da produtividade Ó pessoal Ó Ó Ó Ó Ó Que mamãozinho Que manteiguinha Isso aqui Certo? É... Aparentemente Pelo que eu conversei Num live Com o Eduardo É... A Monster Logo mais Vai lançar Os camarões Já com Com essa fenda Embaixo Porém Se eu não me engano Ele só vai Lançar o Big Movie Que são os maiores E é... Essa Personalização Aqui Essa tunada É... Serve pra qualquer Tamanho De camarão Ou de isca soft Que a gente for usar Beleza? Não tenham medo Vale muito a pena Depois postem Aí embaixo O que vocês acharam E se aumentou A produtividade E se vocês gostaram Desse tipo de montagem Beleza pessoal? Um abraço Até a próxima